A situação política, econômica e social da Venezuela esteve no centro das discussões da cúpula de número 50 do Mercosul. No discurso de abertura, o presidente da Argentina, Maurício Macri, pediu a liberação dos presos políticos. Já o presidente Michel Temer afirmou que o Mercosul não vai se omitir diante dos retrocessos no país vizinho. A postura do Mercosul e seu conjunto, nossos chanceleres, reconheceram formalmente a ruptura da ordem democrática na Venezuela. Nossa mensagem é clara, conquistamos a democracia em nossa região com grande sacrifício e não nos calaremos, não nos omitiremos frente a eventuais retrocessos. Os presidentes dos países que integram o Mercosul, assim como dos estados associados, Chile, Colômbia, Guiana e México, também expressaram em documento a preocupação com o agravamento da crise política, social e humanitária na Venezuela e pediram uma solução dialogada entre governo e oposição. O ministro brasileiro das Relações Exteriores afirmou que o Mercosul vai continuar fazendo consultas à Venezuela para verificar a situação do país antes que qualquer decisão sobre o país vizinho seja tomada. Nesse esforço, os nossos países estão condicionados por duas balizas jurídicas. De um lado, o princípio da não intervenção de um país nos negócios internos de outros países. Mas, de outro lado, algo que está presente nas nossas constituições e também nos atos constitutivos do Mercosul, que é a democracia e o respeito aos direitos humanos. Durante a cúpula, o Brasil recebeu da Argentina a presidência temporária do Mercosul, posição que vai ocupar pelos próximos seis meses. O presidente Michel Temer falou das prioridades da gestão brasileira à frente do Mercosul. Estão no foco a aproximação com os países da Aliança do Pacífico, grupo formado por Chile, Colômbia, México e Peru, e a conclusão das negociações com a União Europeia. Em outra frente, o Brasil vai buscar novos mercados. Lançaremos também sobre a Ásia um novo olhar. Maior aproximação com barzeiros asiáticos será outra vertente da presidência brasileira. Já temos mantido o diálogo produtivo com o Japão, com a Coreia do Sul, com a Índia e com países da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Estaremos, portanto, empenhados nessas frentes. Após a fotografia oficial, os chefes de Estado participaram de almoço. Entre os documentos que resultaram da cúpula está uma declaração conjunta que confirma o compromisso dos países com o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas e outra declaração sobre a necessidade de implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável até 2030. Aos jornalistas, o ministro brasileiro da Fazenda falou dos esforços para fazer o Mercosul avançar nas negociações comerciais e destacou a recuperação da economia brasileira. A ideia, basicamente, é continuarmos o projeto de integração comercial, integração cultural, política e também iniciar a consolidação dos tratados bilaterais entre blocos, por exemplo, com a União Europeia. E também abrir discussões com outras áreas, a Aliança Transpacífica, na Ásia, países asiáticos. Também, em resumo, o Mercosul está cada vez mais aberto à integração comercial e uma maior integração entre os países.